E o mês de fevereiro vai começar com o preço dos combustíveis mais caros. A partir de amanhã, o valor do ICMS da gasolina deverá subir 15 centavos, representando um aumento de 12,5%. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, a média nacional deverá ficar em R$ 5,71 o litro. Essa é a primeira vez que é realizado algum reajuste de valores no imposto estadual desde que o valor havia sido fixado em R$ 1,22 em junho do ano passado.